E um detento da penitenciária de Lavínia foi morto dentro da unidade por outros presos. Repórter Márcio Adalto ao vivo tem os detalhes pra gente. Adalto, bom dia pra você. O que se sabe sobre esse caso até agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A vítima estava tomando banho de sol quando teria se envolvido em uma briga com outros presos e foi morto. Três outros detentos confessaram participação no crime. Eles alegaram que tinham sido ameaçados de morte pela vítima, então decidiram enforcá-la com cordas artesanais. Os três vão ser indiciados por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Ainda de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, um processo interno foi aberto para apurar o caso e dependendo do resultado, os envolvidos podem ser transferidos de unidade. Casa Grande.